Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, mais uma daquelas de deuses do Excel, Fábio Gatti, que vai passar uma temporada aqui com a gente, então se acostume com o rosto angelical dele. Nós vamos falar do que no vídeo de hoje? Eu já nem sei mais. Vamos gravando. Vamos gravando. Alá Benito. Alá Benito. Toca a vinheta aí, e acompanha depois para a gente ver o que nós vamos fazer. É isso aí. Beleza? Beleza. Como é que é o negócio lá? Aí toca a vinheta lá o Raul. Então beleza, só antes da gente começar a falar efetivamente do que o Gatti vai falar, que eu não sei, nós vamos fazer jabá. Ah, beleza. Certo? Nós anotamos aqui em cima, né? Já falamos no vídeo anterior. Mas esse é o canal dele, Pulo do Gatti. É, um nome muito criativo. Realmente, né? Pulo do Gatti. Conteúdo de qualidade, então entra lá que tem muita coisa legal. Ainda não tem muita coisa. São dois vídeos, mas sei lá, quando isso aqui for publicado, né? É, não, mas quando isso for publicado, já terão uns três. Muito bom. Ah, e vamos fazer jabá também, né? Jabá, claro. Na sua empresa, o que você faz, fica à vontade. Eu trabalho em Ribeirão Preto com consultoria de ferramentas da Microsoft, sou cria do Benito, que já veio aqui algumas vezes, né? Que bufa. Cada um tem o que merece nessa vida, eu acho. E é isso aí. Estamos ralando bastante. Caso alguém precise de alguma parte de consultoria e tudo mais, não encontrou ninguém, deu ruim para todo mundo, pode ver o que eu faço. Muito bom. Então, assim, o Gatti faz aquilo que eu não estou fazendo mais. Se você precisa de apoio aí, é... Um dia eu chego lá. Não, tá foda. A Juliana tá complicada aqui. É isso aí. Beleza? Então, fica à vontade. Você tem o site, como é que chama? É Fumpec RP, que na verdade é um site de uma fundação, na qual eu sou parceiro, como se fosse um pesquisador bolsista da fundação. Certo. Então, basicamente, todo faturamento, toda parte de negociação comercial é com a fundação e eu fico lá como consultor. Show de bola. Então, você entra lá, ele dá curso... Fumpec RP. Fumpec RP. Ele dá curso, dá treinamento, faz batizado, casamento... Eu falo pagando, faço qualquer coisa. Corte, cortei. Então, o que nós vamos falar? Vai lá. Bom, pessoal, vamos lá. Há uns vídeos atrás ali, do botão, que fala sobre uma função de fazer substituições, né? Substituição de assento, com assento, sem assento. O que acontece muito, quando a gente pega em base de dados, é aquela coisa linda, né? Ribeirau Preto, eu vou falar da minha cidade. Ribeirau Preto, depois vem Ribeirão Preto. Você não consegue cruzar essa jossa de jeito nenhum, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho como que a gente consegue fazer também essa mesma função de substituição, que antes é fazer aquele encavalamento de substituído, 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 substituído. Que foi a gambiarra lá que a gente mostrou. É, gambiarra sensatas, vamos lá, né? Exato. Soluções tecnológicas. Soluções tecnológicas. Então, a gente vai ver um pouquinho como que a gente consegue fazer isso já direto no query, porque vai de encontro com bases que são extraídas, né? Show de bola. Beleza? Bom, então aqui, a gente vai começar direto com o arquivo em branco, então a gente vai construir tudo aqui do zero, que daí não precisa... Ah, não tem arquivo, né? Você que vai construir do zero. Segue aí. Aqui, então, na nossa guia de dados, eu já vou acessar o query, para quem não tem contato com isso, não tem contato com a ferramenta essa, não vai ser a aula mais indicada para você, mas fica ali para ter um pouquinho também de conhecimento. O seu canal vai ter bastante coisa de query, porque aqui, por exemplo, é um negócio que eu não manjo muito de query, então eu nem exploro tanto essa ferramenta. Então, esse é um canal bacana de você entrar. É, a gente tem muitos hoje... No canal do Gat, né? No Pulo do Gat. É, por favor, no canal do Pulo do Gat, obrigado. No canal do Gat, não. Hoje na internet temos muitos, né? Inclusive, essa dica que eu vou passar aqui para vocês, eu aprendi quando eu sou grandissíssimo mestre lá, Ender, né? Eu tive a oportunidade de fazer o curso da Ender, então é uma disponibilização de algo que eu peguei no curso, acrescentei algo também que eu pudesse agregado de valor naquilo lá, e mexi um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Iniciar o editor do Power Query. Eu vou criar, basicamente, uma consulta inicial, onde eu vou criar uma tabela de depara. Como vem, como eu quero que fique, certo? Então, Ribeirão Preto tem aquele Azinho, que pode ser Ribeirão Preto. Então, o que eu quero falar para ele? Que quando ele vier com o acento do ã, eu quero que ele veja A. Beleza? Certo. Beleza? Está entendendo, Kevin? Chique. Está vendo que o computador está uma velocidade... Não, é bom que dá para a gente respirar, dar uns takes, a pausa... Olha, eu vou pegar uma nova fonte, então, onde eu vou criar uma fonte do zero, tá? Vou pegar aqui uma fonte de consulta nula. Não apareceu aqui nas cabeças atrás, mas ele clicou em consulta nula. Ah, beleza. Está ali, nova fonte. Eu estou fazendo isso dentro do Excel, né? Mas nada impede você fazer isso direto no Power BI, caso seja a demanda em questão. Então, em ambos funcionam da mesma forma. A gente vai usar só ferramentas que existem em ambos. Vamos lá. Vou no editor avançado. A primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser criar essa tabelinha de depara. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu abro o editor avançado, que é essa parte aqui da consulta, é limpar ele e começar do zero, porque eu gosto de fazer do meu jeito, certo? Então, só dando uma dica, tá? Eu comecei também, eu ainda faço muita coisa também, clicando nos botõezinhos. Por quê? Puts, como que o Power Query, a linguagem M tem mais de 600 funções. Então, o Excel tem 490. Isso aqui tem 600. Então, assim, é um recomeço de aprendizado. Então, é bom a gente sempre vai lá dar um clique, ver o que acontece, ler a função e tenta depois escrever. Igual um gravador de macros. Depois alinha. Então, aqui, basicamente, eu vou tirar esse fonte, deixei só minha instrução let in, onde eu vou começar a criação da minha tabela. Eu vou fazendo com o debugger do nosso VBA. Cada passo, cada momento que eu fizer aqui, eu já vou mostrando qual que é o resultado, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar entre cabeçalho, que eu vou construir do meu Power Query, e os dados que vão aparecer aqui. Essa estruturação é muito legal, por quê? Eu não preciso depois ter que ficar acessando um arquivo de Excel, de parâmetros. Eu já estou criando aqui a minha tabela de parâmetros. Precisei de alguma coisa, eu venho aqui e dou manutenção nela de forma ágil. Muito bom. Tá, então vamos lá. Cabeçalhos, né? Beleza? Ô, cabeçalhou, tanto faz. Essa aqui vai ser, então, a minha primeira linha de comando do Query. Eu vou criar, então, uma Type Table. Type Table é porque eu quero criar um formato onde eu vou falar cabeçalho, tipo do cabeçalho, cabeçalho, tipo do cabeçalho. Eu estou informando para a tabela quais são os tipos de cada coluna. Então, Type Table, ok? Eu dou essas indentações e tal só para simplificar a vida, mas eu poderia ficar tudo numa linha só. Esse Type Table eu vou, basicamente, agora informar qual o nome da coluna, qual o tipo que vai entrar nessa coluna. Qual o nome da coluna, qual o tipo que vai entrar nessa coluna. Simples assim. D igual Text, virgula. Para igual Text. Acabou. Meu Jesus. Então, o que eu estou falando aqui? Eu quero que tenha uma coluna com o nome D no cabeçalho e o tipo dela seja texto. Beleza. Eu quero uma coluna que seja com o nome para e o tipo que seja texto também. Essa é a linguagem M. Essa é a linguagem M. E assim, é bom destacar um pouquinho que note que muda um pouco da interface do Excel. Está mais para uma linguagem de programação como a própria VBA. Sim. Por quê? Dava para a gente fazer tudo isso aqui direto no Excel para importar e tudo mais? Dava. Nada muda. A questão é, estou tentando centralizar toda a minha ferramenta, todos os meus comandos em um lugar só. Certo? Então, não existe certo ou errado. Existe o que funciona. É o que eu também falo. Existe o que funciona. O importante é resolver a parada. É, e o Ayosa, que eu lembrei dele por causa da pinga, ele fala bastante do difícil é pensar fácil, né? Difícil é fazer fácil, difícil é pensar fácil. Então, se você consegue construir algo que vai agilizar o seu processo, sua manutenção vai ficar muito mais simples, está valendo, melhor dos mundos. Não consegue? Vai no C, com C, com C, com C, com C, com C, que resolve. Mas a Juliana faz tabela no Word ainda. Está resolvendo. Resolveu? É, então. Word? Olha que bruxa, maligna, meu Deus do céu. Então, cada etapa que eu fizer foi o que eu falei. Eu já vou dando aqui no meu IN, meu teclado não está funcionando, agora funcionou, não sei por quê. Cabeçalhou. Então, o que nós temos aqui? Uma instrução LET IN, tá? Eu não vou ficar explicando muito porque não é tanto o intuito desse vídeo ficar explicando a instrução, mas o LET é tudo que eu quero que seja realizado. E o IN é o que vai demonstrar, certo? Beleza. Então, eu estou demonstrando o meu cabeçalho. Eu vou demonstrar ele e ele não vai aparecer nada, ele vai aparecer um table. Ou seja, ali dentro ele já está criando uma instrução de tabela, ok? Então, esse cara aqui, primeiramente, não mostra absolutamente nada. Toda tabela precisa de cabeçalho e dados, os registros, tá? Então, agora, eu vou passar para a próxima parte que seriam os registros. Os registros, agora, eu vou precisar criar lista de listas. E o que isso significa? Dentro de cada célula do nosso Power Query, que vão ficar aqueles quadradinhos, nós podemos ter qualquer coisa, basicamente. Pode ter um registro, uma informação específica, um texto, uma data, um número. Assim como ele pode ter lá dentro uma tabela encapsulada. Dentro daquela caixinha pode ter uma tabela. pode ter lista, certo? Eu vou criar, então, aqui uma lista de listas. Por quê? Eu quero que ele fique me mostrando em duas listas, uma junto com a outra, como era e como tem que ficar. Como era e como tem que ficar. Como era e como tem que ficar. Show. Beleza? Então, meus registros aqui serão, basicamente, uma lista de listas. A primeira lista é, por exemplo, a minha letra A com acento agudo. E eu quero que ele transforme em um A sem acento. Vou colocar mais um só. Vírgula. Mas daí você teria que colocar para todas as opções. Todas as opções. É um monkey job ferrado, mas é uma vez só. Ah, mas alguém já deve ter feito isso na internet e pega. Bom e velho, ctrl-c, ctrl-v. Qualquer coisa, a gente deixa na descrição do vídeo uma lista com todas as opções. Uma das coisas que eu costumo fazer também, que ajuda bastante, outra dica, estou lá, Ender. Aconselho também, pessoal, quem tiver a disponibilidade, se não me engano, agora no segundo semestre, ele vai dar um curso de M avançado, módulo 3, que foi o que eu fiz, em São Paulo. Consulta lá no Daytab, que é o site deles. Cara, é jabá gratuito, eles não estão pagando nada, mas eu indico porque é bom. Quando é bom, a gente indica. Porque na verdade eu vou ter que pagar para falar deles. Eu acho que sim, cara. Eu acho que na verdade eles vão me processar e falar quem autorizou você falar meu nome? Mas tudo bem, um dia eu chego no nível. Ali, então, outro cara, eu vou mostrar como que a gente costuma fazer para agilizar o processo. Porque abre aspas, escreve, abre aspas, escreve, às vezes enche o saco. Então eu posso colocar aqui o A, sem as aspas, vírgula, e o A também, certo? E daí como que eu posso fazer? Eu vou selecionando esses caras dando um abre aspas, ele já coloca aspas antes e depois. Vem, um abre aspas. Então eu posso já escrever minha lista toda e depois eu só vou selecionando e colocando aspas em todo mundo, tá? Terminei esse cara, então eu quero que ele me mostre aqui no IN o que eu fiz, o registro. Como eu fiz sequencial, ele tem o cabeçalho e logo em seguida tem a próxima etapa que são os registros. Se eu venho aqui, é uma lista contendo listas, que nem eu tinha comentado. Dentro dessa primeira lista ele tem o A com acento, meu primeiro item, e o A sem acento, meu segundo item. Depois, um A com acento, meu primeiro item, e o A sem acento, meu segundo item. Beleza? E assim ia, sucessivamente. Vai ficar uma porrada de coisa lá. Uma porrada de coisa. O que era e como tem que ficar. Show. Então agora eu quero só que ele crie essa tabela pra mim. Eu tenho meu cabeçalho, tenho meu registro, agora eu quero criar a tabela. Que ela será basicamente o quê? Um table. Essa é uma instrução de criação de tabela, tem algumas possíveis, essa é uma delas. Certo? Esse meu table vai ser o quê? O cabeçalho, é a primeira coisa que ele me pede, vírgula, os registros. Acabou. Essa é uma forma muito simples de criar tabela, por quê? Normalmente a pessoa cria, já abre o hashtag table, abre, e sai escrevendo as coisas todas. É que nem quando a gente faz uma função no Excel que é aquele trambolho, certo? E que se a gente puder ramificar em coisinhas pra simplificar a manutenção, a gente faz. É a mesma coisa aqui. Eu sou contra grandes fórmulas. Eu também. Dependendo de como for. Ela tem que ser fragmentada, é bem melhor. Se for algo que você tem que disponibilizar pra várias pessoas, eles têm que usar e não tem muita manutenção, junta tudo e disponibiliza. Agora... Pra você que vai fazer lá, eu também concordo. Então aqui, ó. Table, tá lá. Tem minha tabela bonitinha. O D e o para. Então com isso você consegue fazer o tratamento. Perfeito. Então essa aqui é minha consulta 1, eu vou dar o nome de tabela de para ou qualquer coisa do gênero. Ela nada mais é do que uma tabela customizada que eu criei dentro do editor avançado. Isso você pode fazer pra qualquer coisa sua. Então eu faço um type table, nome do cabeçalho, tipo. Então já tô até pulando aquela etapa do identificar tipos. Já tô falando antes, antecipadamente, qual é o tipo que vai entrar aqui. Mas pergunta, beleza. Agora, aonde que se eu escrever uma palavra com acento, ela vai substituir sem acento, sem necessariamente ser o A. O A tá no meio da palavra. Exatamente. O que a gente vai fazer é ribeirão preto. Tem N caracteres lá dentro. Eu vou pegar essa palavra e vou tirar cada letrinha e eu transformar ela numa lista. Muito bom. E aí eu vou falar pra ele, pra cada item aqui de dentro, substitua, e depois eu pego essa lista que foi substituída e volto numa palavra. Muito bom. É isso que a gente vai fazer agora. Então tá bom, vamos lá que eu já estou aqui e não sei como nós vamos fazer isso. Vamos lá. Então primeira coisa, eu vou colocar aí o nome dessa tabelinha de tabela de para. Show. Beleza. Dando sequência aqui nesse tabela de para, vou criar então uma nova fonte, outras consultas, de novo na minha cabeça ali, certo? Criei uma outra consulta nuda. Essa daqui eu já vou chamar de tratado, ok? Depois a gente muda esses nomes, deixa bonitinho. Beleza. Editor avançado. Agora o bicho pega um pouco. Não, não é porque... Primeira coisa que eu vou fazer de novo, vou limpar minha fonte aqui porque eu não vou buscar nada de dado nenhum. Eu vou primeiro de tudo passar um texto fictício para que eu possa fazer teste, né? Então, por exemplo, o meu texto vai ser o Ribeirão Preto, que eu não tinha dito, certo? E eu quero que ele me mostre o texto. Então, disponibilize, né, o Let, disponibilize, um faça, Ribeirão, um texto igual a Ribeirão Preto, mostre texto, certo? Mas pera, e eu só desculpe se interromper, mas o A que a gente colocar lá no tio-tio, ele tinha o acento agudo... Foi propositalmente. Ah, olha. Ah, eu... Pensando adiante. O Juliano tá achando que eu tô boiando aqui, mas eu tô ligado. É, então. Eu só não sei o que nós vamos fazer, mas eu tô ligado. É aquela coisa, eu quero mostrar que não vai dar absolutamente nada e que o quão fácil fica essa manutenção. Tá. O Diego tava lá e falava, opa, esqueci o tio, eu lá, pum, coloco. Entendi, vamos lá. Passou. Mesmo que eu não tivesse pensado nisso, foi uma boa saída. Agora eu fingi que... Não, mas eu pensei, eu juro. Então ali, ó. O tratado nada mais ficou do que uma única instrução de let pra ele pegar Ribeirão Preto e eu tô disponibilizando Ribeirão Preto, apareceu lá. É um registro, certo? É uma... Na verdade, é um texto em si, ok? Não é corona, eu juro. Essas tossezinhas. Torceu errado, hein? Segundo a Juliana, tem que torcer assim. É. Então aqui no Editor Avançado eu vou pedir de novo pra ele utilizar esse cara pra que ele trabalhe esse cara. Mas pra isso, eu vou precisar de duas coisas. Uma lista contendo todos os itens que ele tem que substituir e uma lista por quem ele tem que substituir, certo? Então eu vou criar duas listas como se fosse um PROC V ou um índice CORRESP. Uma que ele vai fazer identifique aqui a letra que ele tem que substituir por quem seria um índice CORRESP no Excel, beleza? Então eu vou agora criar duas listas. Opa, faltou a vírgula, né? Vírgula. A linguagem M é um saco, ela fica dando erros e não te fala muito bem. Tipo, cerrou. Lasque-se, se vira. Então, a gente tem que saber. Então aqui eu vou até colocar um comentáriozinho, tá? Seriam as listas de e para. A lista de vai ser nada mais do que aquela primeira consulta que a gente fez, que não me recordo o nome, tabela de para, certo? Então eu vou falar a tabela de para, abro corchetes, ela até me traz o que tem lá dentro, né? Coisa linda. Então ali, tabela de para, abro os corchetes, eu vou falar qual é a coluna que eu quero que ele pegue. Quando eu pego uma coluna de uma tabela, ela já vem à lista, certo? Automaticamente. Então eu vou falar minha coluna de. Feito isso, olha o resultado. Uma lista contendo aquela coluna da minha tabela, que é a coluna de D, ok? Vou fazer mais uma lista que é o para. Apanhar do teclado dos outros faz parte. Isso é verdade, difícil, hein? Cara, isso aqui é... A gente criou o vício no nosso. E aqui, para, certo? Então, lista para e ia dar no mesmo. Então agora eu tenho duas listas. Uma do D e uma do para com os tratamentos. Ah, Fábio, ficou repetido. Não tem problema. Tem que ficar. Por quê? Ele vai identificar o segundo item com o segundo item. O primeiro item com o primeiro item. Vai ficar uma tabelinha do lado da outra. Uma lista do lado da outra, na verdade. Onde vai falar este é para este, este é para este, este é para este. Um do lado do outro, certo? Agora então eu tenho que fazer essa união dessas duas listas. E vou zipar essas duas listas. Vou colocar uma do lado da outra. Então, lista zipada poderia ser. Ou qualquer coisa. Lista para tratamento. Sei lá, o nome que a gente quiser dar. Lista zipada seria list.zip. List.zip é uma função que ela pede uma lista de listas. A gente já tem as duas listas, certo? Então, ele até mostra aqui para mim. Quando eu abro o parênteses, ele mostra listes as list. Então, ele está pedindo listas como sendo uma lista. Então, já que eu sei que é uma lista, abri cochetes e falo lista de vírgula lista para. Show. Eu vou colocar o resultado aqui e a gente vai ver. Olha lá. Trouxe as minhas listas de lista para cá. Ou seja, o meu a com acento agudo terá que virar a sem acento. O meu a com acento crase terá que virar a sem acento. Sim, senhor. E assim sucessivamente. Boa. Dando sequência. Voltamos para o editor avançado. Voltamos para o editor avançado. Agora, eu quero então pegar esse meu texto. A gente já mexeu aqui com a parte de o nosso back office aqui, né? Nós já temos a nossa parte estrutural que a gente precisa para poder tratar. Agora, eu preciso pegar esse meu texto e quebrar ele, certo? Em uma lista contendo cada um dos caracteres, certo? Que eu falei para você. Ia estar lá Ribeirão Preto. Eu quero que ele faça isso e vira R, I, B, E, I, certo? Cada caractere. Então, eu vou falar. Texto quebrado, texto splitado, texto em lista. Que é basicamente essa função mesmo. É text.toList. Quero que um texto transforme-se em lista. Qual que é o texto? Ribeirão, certo? Ah, ali em cima. Lá em cima. E o que é legal, tá? O Power Query, ele não é necessariamente sequencial igual o VBA. Ele não vai ler essa primeira linha, depois vai ler essa, depois... Não. Ele lê conforme as chamadas são feitas. Beleza. Então, ele vai primeiro ler esse cara, vai pegar esse cara aqui, quando ele vai pegar esse, ele vai mudando a ordem. A gente constrói do jeito que pra nós fica óbvio e lógico, mas... Eu tô metendo a mão no microfone, deve estar um... Toda hora, deve estar uns... Deve estar uns picos lá de áudio. Aí, ó. Tá tudo sob controle. Obrigado. Olha lá, ó. Ribeirão preto, todo splitado, bonitinho. Agora, se a gente tivesse uma tabela dessa no Excel, assim, ó. Ribeirão preto. Eu quero que ele troque as letras correspondentes pela letra que ele deveria. A gente vai fazer uma função C, com um PROC V, com um índice COESP, alguma coisa do gênero, pra ele ver. É, localizou o R naquela lista? Se sim, troca pela do lado. Se não, pega o próprio R. Poderíamos fazer algumas coisas desse gênero. Não sei, erro com PROC V, certo? Então, e depois a gente ia fazer um unir texto ou um concat pra juntar tudo de novo? Entendi. Certo? Então vai ser exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pedir agora pra ele dar um Replace Matching Items. Jesus. Tô tentando falar bonito em inglês. É, é o Haroldo, cara. Praticamente. Falta até a carteira do Haroldo. Vamos dois. É, pois é. Nem conheço o cara, que eu tô falando dele. Internet é uma merda. A gente fala dos outros como se tivesse a maior intimidade, né? Então, ali. O que eu quero fazer, basicamente, é substituir os itens que forem correspondentes, certo? Então eu quero fazer um corresp já direto pra identificar os itens. Então, uma substituição dos itens, dos caracteres, qualquer coisa do gênero, certo? Então eu tenho aqui um list.replace Matching Items. Por isso que eu falei em inglês, porque tá escrito em inglês, certo? Muito bom. Beleza. Ele me pede aqui uma lista, certo? Uma lista, como sendo a lista que ele vai ter que fazer a substituição. A lista, então, é o nosso texto em lista, onde ele vai percorrer item por item. Por quem que ele tem que substituir os itens correspondentes? Por aquela lista zipada, onde eu já tenho item 1, item 2. Como era, como ficou. Item 1, item 2. Como era, como ficou. Feito isso, não vai mudar nada. Por quê? Porque não tem o A. Ah, que é isso. Tá voando aí, botão. Aí você precisa adicionar. Exatamente. O quão simples é fazer isso? Eu volto naquela minha tabela, depara, certo? Editor avançado. E aqui no editor avançado eu simplesmente coloco uma vírgula e acrescento mais um item. Só assim. Só isso. Então, o A com acento, vírgula, o A sem acento. Dei o concluído, voltei ao Ribeirão. Entendi. Ele já tratou. Perfeito. A ideia é essa, certo? Então, a manutenção fica muito simples. Então, poxa, vou ter que criar para todos os caracteres que eu quero que ele... Tere, não. Cria para aqueles que hoje são necessários. E depois se for adicionando. Caso surja alguma coisa, você vai adicionando. Então, é algo contínuo. Não necessariamente você precisa ter uma base de dados de todos os tratamentos possíveis. Show de bola. Beleza? Então, temos que juntar agora esse cara de novo, né? Beleza, sim. É o mais fácil de todos agora. É um concatenar, né? O concatenar seria um text.combine, certo? É, faltou eu fazer a chamada do nome. Seria, então, o texto combinado ou o texto final seria. Ah, entendi. Text.com... Opa. Você põe o jeito que você quer ela até para ficar mais didático o negócio. Exato. O nome eu coloco do jeito que eu quiser. E assim, eu aconselho, assim como os nomes do Excel não permitem espaços, aqui no Power Query eu aconselho que não coloquem espaços. Porque senão fica uma jossa. Ele coloca com hashtag, abre aspas, fecha aspas. Fica horrível de trabalhar, tá? Então, aqui, text.combine, eu vou falar substituição dos itens. Acabou. É só isso aqui. Só isso, né? Tá lá. Entendi. O que que isso aqui fica? Eu deixei isso fixado em Ribeirão Preto. Qualquer palavra que você coloque tem ativo ele vai proceder a isso aí. Por enquanto, não, porque eu deixei fixado. O meu intuito agora é que eu transforme isso em uma função. Entendi. E que eu possa utilizar isso numa tabela que venha. E a gente vai construir essa tabelinha só pra ver os resultados acontecendo. Beleza. Então, vamos lá. Beleza? Então, a tabelinha eu vou construir no Excel mesmo porque, pelo amor de Deus, você tem que ficar criando tabela de E. A coisa que fica assim, né? Às vezes o cara quer aprender a linguagem em M. Note que não tem nada a ver com Excel. A princípio, assim, olhando aqui. Então, assim, é bom você fazer um curso que nem eu que não manjo muito. Tem que começar do começo até pra conhecer a interface dele. Sim. Eu aconselho sempre porque, assim, quem vai entrar no Power BI hoje, porque hoje é assim, tá em novidade, ascensão e tal. O negócio tá lá voando, tá no topo da onda. E daí o pessoal fala, poxa, quero esse cara. E o pessoal entra tanto no curso de dashboard quanto de Power BI e já quer entrar direto no resultado. Fala, pô, quero fazer gráfico, quero fazer análise. Calma lá, você tem uma base de dados estruturada? Tá tudo muito bem definido? Então, eu costumo falar em curso de Power BI ou qualquer coisa do gênero que 80% do trabalho é dados. Chato, moroso, a gente fica vendo um numerozinho lá, batendo lá. Mas depois fazer o gráfico. O gráfico é mais fácil de fazer. Exato, só que daí o pessoal quer direto no resultado. Por quê? Quer comprovar, sabe? Quer mostrar pro chefe, qualquer coisa do gênero. Volta, faz a estrutura que todo o resto fica bonitinho depois. Que a outra área que eu ainda não sou tão... Hoje eu estou mais aprofundado em M. Quero focar mais nesse cara, estudar mais, pra depois entrar no DAX. Que é mais a área, por exemplo, do Garcia, da Karine Lago. O Rui, por exemplo, é mais do lado do M. O Leander é mais do lado do M. E eu acho legal isso. É pessoas especialistas em cada área. Não necessariamente elas não podem saber a outra. Eles sabem, mas... Também eu estou no bom e velho Excel por enquanto. Bom, já ajuda pra caramba já, né? O M do DAX não é nem a praia. Exatamente. Que no final de contas é meu show-dó também. O Excel é onde eu mais gosto realmente de trabalhar. Mas vamos voltar. Vamos lá. O que eu preciso fazer agora, então, é... Esse cara aqui é fixo. Eu tenho que transformar ele em dinâmico. Vamos lá. Certo? Pra criar uma função é muito simples. Eu vou só comentar esse cara pra que ele não exista mais, ok? E aqui no começo, antes do let, eu tenho que fazer uma chamada que defina que pra que esse let exista, pra que essa chamada exista, precisa trazer um parâmetro. Quase como se fosse um byVol no VBA, que você chama entre parênteses o parâmetro que vai ser passado. Então, é a mesma coisa aqui. Eu vou chamar entre parênteses o texto. Eu tenho que falar qual é o tipo dele. E o indicar que vai chamar esse cara é uma setinha mesmo, tá? Vai lá. Vai lá. Beleza? Então, texto, s-texto. Só de eu ter feito isso aqui, ele se transforma em uma função. Ah, que bacana. Olha só que legal. Agora eu posso usar onde eu quiser. Escreve aí, então, João Botão. João Botão. Que, no caso, é um exemplo bacana que invocaram e tal. Beleza? Você consegue replicar agora pra gente, por favor? Ela tava vendo curva de maquinária gringa. Espero que tenha dado resultado, pelo menos. Então, foi isso, meus queridos. Como vocês viram aí, tem muita coisa pra vocês explorarem. E eu, se pedir pra eu repetir, eu não vou conseguir. Vou ter que assistir o vídeo de novo, tá? Pra fazer esse tratamento. Mas existem outras formas que a gente já mostrou e também você tem aí o tratamento do assento. Mais no Excel daí. Mais no Excel. também, perfeito. Então, beleza. Deixa eu te perguntar, por que o preenchimento relâmpago não funciona direito com o assento? Podia funcionar, né? Ó, funciona. A questão é, o preenchimento relâmpago, ele interpreta dados que já existem. Se o dado está com assento, ele traz com assento. Se o dado está sem assento, ele traz sem assento. Ele não cria absolutamente nada. O máximo que ele consegue criar são caracteres que não existem. Por exemplo, um ponto, uma vírgula, um abre parênteses ou algo do gênero. Então, ele funciona, mas não para fazer uma substituição específica. Ele mais consome dados que já existem e aqueles que não existem, ele inclui. Eu tenho uma ferramenta também que a gente pode trabalhar sempre, ela é extremamente barata. Sabe qual é, Júlio? O estagiário. Não, esse daí... Você contrata, ele vai assim, pega aquela base ali, que é vinho, onde tem tio, você tira pelo tio. É legal que também, quando você faz isso, você tem onde colocar a culpa. E daí a vida segue. Isso aí. Eu também já fui estagiário muito. A gente sempre se fode. Pois é. Eu também já fui, dois anos, eu acho que é pouco. Então é isso, moçada. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike e vai fazer outra coisa. Sim, se você gostou, dá uma passadinha lá no... E está aqui, ó, Pulo do Gat. Beleza? Pulo do Gat, meu canal no YouTube com o incrível 100... É uma vergonha eu não saber exatamente, porque está com 118, eu deveria saber o nome de cada um. Ele está ostentando. É, estou ostentando para caralho. 100 inscritos. A Juliana convidava até a mãe dela para se inscrever. Eu também estou desse jeito. É lógico, 32 são da família Gat. Então é isso aí, moçada. Até semana que vem provavelmente com o Gat de novo. Não, vamos fazer uma bateria. Já que está aqui... Vamos fazer uma bateria. Vocês vão ter que me aturar. Vai ter que me engolir. Valeu. Um beijo. Tchau, 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 tchau.